Pode soldar ou não pode? O bergalhão Gerdau GG50 é 100% soldável em todas as vitolas, né? Fala aí, galerinha do YouTube. Pessoal que acompanha nossos vídeos aí, pessoal, beleza? Dá uma olhadinha o que a gente tá fazendo aí, ó. Pensa numa furadinha boa. Pessoal, é o seguinte, aqui, ó. Tem uma gambiarra aqui muito louca. Esse conduíte aqui, ó. Passa aqui e distribui pra dois, ó. Sinistro. E aqui, não colocaram aqui o... Não colocaram aqui o joelho. E além do mais, ainda estouraram esse cano aqui. O que eu tô fazendo? A elétrica vai vir por aqui, ó. Por esse tubo aqui de... Por esse tubo de 3 polegadas. Então isso aqui vai ficar no lado, né? Aí, quem fez a correção, colocou isso aqui, ó. Tá vendo? Que tava vazando muito, então... Tá vazando muita água aqui. Agora a gente vai corrigir. Lembra que eu fiz essa pecinha aqui? Só que eu acoplei aqui uma... Pra pegar na chave de impacto? Pois é. Isso aqui agora vai ser uma mão na roda. Porque se não tivesse isso aqui... Pra fazer essa rocha que seria muito complicado, tá? Então vamos lá. Vamos filmar isso aqui pra vocês verem. Vou pensar pra vocês sentirem o drama. Pior que esse tubo aqui ainda tá queimado ainda. Mestre, me dá aí um... Me dá aí uma serrinha que eu vou cortar aqui. Porque eu acho que o rapaz ainda fez uma caganeira aqui ainda. Me dá um alongador também lá. Um alongadorzinho. Fica dentro daquela maleta verde, tem. Pra vocês verem a dificuldade... Mas graças a Deus que a gente tem uma ferramenta. Possivelmente tacaram o fogo aqui e acabou entortando. Eu vou usar essa serra aqui. Essa serra Sabre, tá? Isso aqui, ó. Vocês já conhecem. Serra da Bosch. Eu vou deixar o link da Rio Santo Equipamentos. Que vende aí num preço muito bom, tá? Mas olha a dificuldadezinha. Tem que ter calma. Pra não fazer besteira. Agora com a ferramenta que eu fiz, eu vou fazer o seguinte, ó. Passar por aqui. Tá vendo? Sem essa ferramenta aqui, seria muito difícil fazer esse trabalho aqui, tá? Agora a gente vai usar essa chave de impacto. Vou usar essa chavezinha aqui, que é uma mão na roda, tá? Olha que beleza. Eu pergunto pra vocês. Sem essa ferramenta, como é que eu faria isso agora? Olha que espetáculo, pessoal. Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí? Uma chave de impacto da Angel, tá? É uma baita de uma chave de impacto. T-E-C-W-18-L-I-B-L E a nossa ferramenta aqui, ó. Ferramentinha que a gente fez. Beleza? Vamos ao restante do trabalho. Só queria mostrar pra vocês aí o quanto que ferramenta tem hora que salva a nossa vida. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.